Opa, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dante que estou lá Começando o primeiro episódio aqui da nossa nova série do canal Nosso querido God of War 2 no Hard Mode E eu não gosto muito de fazer continuação de um jogo logo em seguida Mas de andar no índice de visualizações boas nessa série Eu acho que é bom manter meio que o hypezinho, tô ligado Então é isso, eu vou iniciar aqui no modo Hard Mode Antes de tudo, deixe seu like pra dar aquela ajuda Se inscreva, deixe um comentário pra aumentar o engajamento E vamos lá Por derrotar Ares, Kratos, o que mais um morto de guerra Beleza o novo deus 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 Mas Kratos se encontrou em um novo deus deus Poder jogar o ventrador aqui, então se trava, ah, perdão Kratos não tem necessidade de amor de deus deus Ele encontrou uma nova família em um deus 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 E os seus filhos deus 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 Minha lua, Kratos! Não me vira deus 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 de Atena! Você conspira com a minha vida! Atena! Você não vai sofrer tudo isso! Atena! O jogo não está três vezes no PS1 e 2. O Godiflo 2 já é mais bonito que o 1. Aí ele ficava meio pesado, tá ligado? Eu tenho que deixar só duas vezes. Então eu peço perdão aí. Mas eu acho que agora vai ter menos bugs na imagem. Então os games estão configurados. Eu acho que vai ficar legal agora. Atena! 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 Hei! Atena! 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 Eu não sei o que dá para tirar Ele tem um poder possuidor Eu não sei porque ele não tem um poder próprio Porque não demonstra ele não se não tem outra imaginação Aí só deixaram mais legais os homens Caralho, ele me acertou aí Otário Pregar a borra frio Eu fiz só pregar o nível invisível Ah, no microfone meu que está muito bonito Eu sei que está 2x o PS2 Mas está muito mais bonito que o 3x o PS2 Para mim esse é o jogo mais bonito assim No PS2 Jogo com o Deadpool 4 E esse poderô Será que o microfone é muito bonito Aqui tem um daqueles minigames Que todo mundo conhece Eu até poderia fazer e tal Mas vocês sabem como é o Youtube Então é melhor eu evitar E vai ter algumas partes no D E no jogo Como teve no 1 E antes de tudo eu não recomendo esse jogo Para menores de 16 anos Mas como é pouca coisa E tipo Não é nada muito explícito É de boa traga Mas o problema é que essas partes eu acho que não dá para fazer mesmo Então eu nem fiz no 1 Então ai como assim O que aconteceu Mano Eu quero que essa armadilha fosse até o fim do jogo umaalah Quevedon Danci No ar Pode morrer Assim Do Lingue Música O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que eu estou falando de show no amor? O que é que é que eu estou falando de show no amor? Vamos lá. Eu sempre fico tenso quando eu vou fazer aquele evento. Vamos lá. 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 Eu posso me dar um impulsivo, esse que vai ser útil mais pra frente, olha. Oxê, essas noras. Porra! Oxê! 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 Ainda bem que a gente está jogando o Very Hard, o Very Hard do 2 é muito difícil Beleza, R$2.300, mas foi uma boa quantidade para o início Ainda bem, ohee! Ainda bem-vindo do Jardim! Ainda bem, que estamos destruindo o modo respectivo O cara que demora para ele ir. Agora sim. Prometi a estar dando todo o poder que ele pegou. Apertarou esses anos todos. Prometi a estar dando todo o poder do 1, do 2, do 2 eu acho que a gente já trocau o ascent. Acho que ele só não deu a mesma esperança da caixa de pandela. E aí que dá tudo isso poderia primeiro ter uma espada pois esse cara que é muito um vc para ser um deus e botar seu portal para ter uma espada por amor de deus aqui é só o caos tendo isso que ele morre ele não precisa ter dificuldado aqui tem um negocinho para pegar que o cara pode deixar essa espada por amor deus e botar sem querer mas vou tentar pegar tudo que dá para pegar aqui eu estou com muito medo de cair no buraco aqui e aí 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 ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí Como é que se ele soubesse Usar todo o poder Dessa luna Ele ia ser Literalmente um deus supremo Se eu soubesse a luna Acabou com a guerra dos titãs É um negócio absurdo É um negócio absurdo Eu não lembrava que tem um chikai Eles não querem tentar ultrar comigo A estatua que é ouvida Fode daí Elas malucas Cara, essa luna está não dando bom Mas o Blade of Yachtin Demorava um pouquinho Para derrotar eles Pode subir, Kaxi Pode subir, amigo Aqui, ó Disse que tem um segredinho aqui Primeiro olho de gorra Não, não, não Exatamente Exatamente Vamos lá Vamos lá Eu estou vendo um negócio aqui no celular Beleza É que eu vou precisar dele Para fazer a live hoje Aí sim, filho Não, não, não Eu estou vendo um negócio aqui no celular Sim, não, não Eu estou vendo um negócio aqui no celular Aí tá bom, vai. Acho que agora eu já assisti. É não. Não é não, filho. Conseguimos. Engraçada a correntinha que eles tiram é a lama do lento. Sendo espunhada por um semi-dense. Coitado, esse robô sofreu, viu? Esse assustado. O que é isso, cara? Alô! E foi com o Kratos morto. Falei com os armes da morte. Amorado e morto. Ele sabia que para ter nenhuma esperança de sobreviver, ele tem que obter o dedo da vida. Ele se levantou da poeira. Acho que agora. Fumilhado com a 4ª Armada de Spartan. Kratos levou-se em cima da terra. O Kratos levou-se em cima da terra. Falei com os armes 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 da terra. Kratos levou-se em cima da terra. Mas eu ainda estou... Eu ainda estou em pé. Não vou cair. Falei com os armes. Falei com os armes. Sim, eu estou atendendo a este caso. Atena não afкая a errada. Imagina você morar ou umaINKha como si você... Por que? Por que você me pique? É você que vai me derrubar Amo eu a estar idilmente While Olympus is struttando? Your hands are already Stained by the blood of God You do it doesn't matter Will not let any space be my own The gods are paying the bed And your own is weak I grow tired of this insult I am the king of Olympus And it is my way That is the way of the gods You must bow I am not going to serve forever Ah, it was good You are going to serve the god And you are even in nobred The Kratos is gonna be a lot of mess He is already getting a lot of hit So even if Kratos is The evil of the Kratos is Now Kratos is also in the floor I can't even hit him I can't even hit him I can not only hit him But he is very violent today I know I would rather die I can't even have to do it Será que deu? Ai, é foda, bicho! Foda-se agora, quando você desenhar seu destino, rex, você continua a ter 5 minutos. E o apó, até o peito desse tá dizendo percurado. Mas eu era um deus também, por verdade. Pega a live aí, filho. Nunca serão mortos do Olympus. O ciclo termina aqui. Você falou do que? Do Frickson destronar o pai? E nem... Cronin fez com o Purano e veio fez com o papai dele? Você vai pagar por isso, Zeus. Fique certo disso. Isso que é foda, bicho. Se fosse só ele morrer, ele ia ficar boa. Mas o que deixou ele puto foi o exército dele. As pessoas que ele realmente amava, o povo dele morrer pela mão dele, sabe? Cronin fez com o Kratos. Os almas de Hades chegaram para acelerar seus olhos. Mas havia mais que resta-se do Kratos que mostrou-lhes que ele não podia morrer. Desculpas do Kratos fez com a lei. Não acabou de fazer a moça. E incêndisei que ele sentia às vezes um梱 de meus nossos maiores. Ele era um fantástico que ele não permitia deixar isso. Naquele momento que eu não permitia deixar isso. E o que eu acreditava não. e minha vida é sua! Fai, Sputnik. Essa é uma das séculos mais assustadoras que é a vida. Essa também. Eu sou a Titan Gaia, a Mãe de Mãe de Mãe de Mãe. Eu acho que você se tornou um poderoso guerreiro. E eu estou com você através de todos os eventos de sua vida. Mas eu não posso mais apenas assistir. Nós vamos ajudar você a derrotar Zipsic. Mãe não é um erro, Kratos. Você é um guerreiro de Sparta, mas um cão. Só um cão de terça. Eu não sou um cão de terça. Então você deve lutar. Eu vou mostrar o caminho para as irmãs de Fata. Só com seu poder, você defende Zeus. Como é que o cara... Quando é que o cara sai... Quando usa Destiny e quando usa Fate. Que os dois eles ficam destinos. Tá... Regulou. Amigão. Essa é a tradução da música. Eu vi na internet. Eu sou porra. Tá doido? Tá vendo que é bem melhor o combate agora nas paredes. Sai do caminho, amigo. Porra. Sai. Pode safadeiros aí. Eu bati nele. Ficarei aqui. Sim. Eu sei que... Sai daqui, Oxi. Cura chata do caralho. E aí, é só pular? Caralho, brisco Oxi, esqueceu o combate, Caralho Pronto Acho que agora é o jogo Mas já tem esse Pois mal tá demorando tanto nessa espátia, é que eu tô tentando pegar o máximo de arma possível Acho que agora acabou Pronto Como é que é o amizade, né? E aí? E aí? Meu senhor Eu sabia que você não podia ser matado Eu nunca perdiço Vem para Sparta E prepare para a batalha Mas nossos irmãos estão mortos Você ainda pode se manter a espátia A espátia do não A espátia do que a espátia do que a espátia do que a espátia do que a espátia E aí? E aí? E aí? Eu vou para a espátia Parece que ainda tenho alias no membro Então, resumindo Então, resumindo Ele falou O soldado voltar para a espátia E se preparar para a batalha Aí o cara falou Não Mas nossos irmãos Ele falou Você ainda pode segurar uma espada É... Esparta não vai se render Acho que o seu Deus comanda Como se um coitado de um soldado pudesse fazer alguma coisa Mas então é isso Agradeço que a espátia está aqui Gostei de fazer esse episódio aqui Ou o melhor possível aqui Pegando o máximo de ordens No próximo episódio a gente já vai atrás das... Do templar das irmãs do destino Então é isso Deixe seu like para dar aquela ajuda Se inscreva Deixe um comentário para aumentar o engajamento Fiquem com Deus E até o próximo vídeo